A Vila Kennedy É minha paixão Bate bem mais forte o coração Bate bem mais forte o coração Alô, Vila Kennedy, vem com o vivo Enche meu coração de alegria Senhor, mandai um sinal de proteção Uma aliança de união num facho de luz Esclarece no céu um elo de amor E a Vila Kennedy chegou Senhor, mandai um sinal de proteção Uma aliança de união num facho de luz Esclarece no céu um elo de amor E a Vila Kennedy chegou Ai, oh, ai, oh, um novo dia A tempestade foi embora Surgiu em sete cores Tem uma colorida passarela As pontas da arca se abriram Noé, tu és a nova era O arco-íris seduz A deusa íris em cada terra O casamento da chuva com os raios do sol Passa a chuva com os raios do sol Passa a chuva com os raios do sol Neste lugar Hoje o marido tem o que nos banhar Com a vontade de fraternidade O arco-íris conduz o coração Tem, 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 tem A liberdade Buscando o quê? Buscando o amor E a igualdade Condestindo a felicidade O arco-íris conduz o coração Tem, 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 tem A liberdade Buscando o amor E a igualdade Condestindo a felicidade E assim E assim Somos o arco-íris E o seu Doente é muito se aventurando No conto de vagas Viajei Surgiram Sim, fora Movimentos sociais O grito de paz E o combate à homofobia Brilhou Brilhou Espalhando harmonia Fascinação E faz o quê? A ilha e o olhar E vai enxergar A gloriosa configuração Um milagre tão sublime Em nosso carnaval Senhor, Senhor Senhor, Senhor Manda aí um sinal de proteção Uma aliança de união Somos baixos de luz Esplandece no céu O elo se acabou E a vila que ele te enxergou Senhor, Senhor Amor Mandai um sinal de progresso O mar e o jantar de um lião Num facho de luz Eclarece no céu um elo de amor E ali vai ter nem que enxergar Minha comunidade Raiou um novo dia A tempestade foi embora Surgiu em sete cores Uma bonita passarela As portas da arca se abriram Minha velha corra Tu és a nova era O arco-íris cedo A deus aíris encanta a terra O casamento da chuva com os raios do sol Passa a chover, passa a chover Neste lugar, o chumarei Vem nos banhar Com protagem pra eternidade O arco-íris conduz o coração A liberdade Buscando amor e igualdade Com destino a felicidade O arco-íris conduz o coração A liberdade A liberdade Buscando amor e igualdade Com destino a felicidade E assim O arco-íris reluzir Simbora, 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 simbora E o bombarde E a autofobia Virar brilhou Virar brilhou Espalhando harmonia Fascinação A ilha entornar E pra enxergar A gloriosa configuração Um milagre Um milagre tão sofrer Em nosso carnaval Senhor Senhor Se a bonita Mandar um sinal de proteção Uma aliança de união Um facho de luz Esplandece no céu E a vila Tenedi chegou Senhor Senhor Mandar um sinal de proteção Uma aliança de união Um facho de luz Esplandece no céu Um elo de amor E a vila Tenedi chegou Senhor Senhor Mandar um sinal Uma aliança de união Um facho de luz Esplandece no céu Um elo de amor E a vila Tenedi chegou